A história que irão ouvir nos minutos seguintes é um lembrete de como a burocracia e os seus derivados podem estagnar o desenvolvimento de um país, desencorajando a livre iniciativa, cultivando vícios insanáveis que instalam letargia e fomentam a corrupção. Só de ouvir, apodera-se de nós um sentimento de exaustão asfixiante. Trata-se da história de Neves Panso, um jovem natural do município de Sanzapombo, província do Ijo, que vivendo e trabalhando em Luanda, quis organizar um evento para celebrar o 65º aniversário da fundação do seu município de origem. Primeiro passo, saber ao pé da administração local quais seriam os procedimentos. Então, depois de tratar os documentos todos, fiz a entrada dos documentos na Direção da Cultura no dia 3 de abril de 2018. Disseram-me que os documentos que entram às 8, normalmente até às 14, são despachados. Às 14 solicitei, disseram-me que o administrador estava no município porque era para dar o despacho. Dia 4 de abril foi feriado, não trabalharam. Dia 5, dia 6, são os dois dias úteis. Sexta e sábado não trabalharam. Segunda-feira foi dia 9 de abril, fui à Direção da Cultura. O senhor disse-me que podia voltar para Luanda. Depois ele poderia entrar em contato comigo quando os documentos estivessem prontos. O senhor quer saber agora responder sobre isso. Sexta e documentação legalizou. Depois de legalizar, devem escrever para a administração no sentido de realizar alguma atividade. E ele tinha deixado uma comissão lá de outros jovens que deveriam entrar em contato com a cultura. De maneira que nunca mais aparecia aqui. Dia 16, o senhor João Martins ligou para mim a dizer que administrativamente estava tudo pronto. Minha equipe, o senhor chefe da cultura e o secretário do MPLA... E o secretário do MPLA, dos artistas, ligaram para mim a dizer que estava tudo pronto. Acionei ao meu patrão e ele fez-me empréstimos. Dos valores, 480 mil quanzas. Comecei a fazer os gastos. Normalmente, criação de pafletos, timbrais de txerto. No dia 23 de abril, segunda-feira, enviei os pafletos, vi a tocar até o município de Sanzapombo. No dia 24, os pafletos chegaram à direção da cultura. E o senhor da cultura disse aos meus homens que não poderiam colar os pafletos porque estava a faltar mais um dinheiro para pagar. Os meus homens, como viram o dinheiro, e o dinheiro muda de nome, educando para a escola, nós falamos de propina. De patrão, para empregado, chamamos de salário. No óbito é condolência, na igreja é oferta. Na administração também o dinheiro tem nome, normalmente que é imposto. Quando ligo para o senhor a perguntar se estava a se cobrar um valor ou que dinheiro estava a se cobrar, o senhor me respondeu, quem está a cobrar o dinheiro? Quem cobrou? O que é uma pede que cobrou? Por você perguntar se alguém cobrou o dinheiro? Se eu dizer, vou boicotar, vou boicotar com quem? Com essa expressão, posso boicotar a sua atividade, tá bem? Com licença, com licença. Diz que ia boicotar a atividade do jovem. Vou boicotar não, já vou boicotar assim. Ele gravou, ele gravou, ele gravou o telefonema que fez ao senhor, ouvimos na voz do senhor a minha sala. O meu homem disse, me devem cinco de abril de 2018, que estava tudo legalizado. No dia 5 de maio de 2018, recebo a ligação do senhor Jardim Martins a dizer que a atividade foi cancelada, ou não poder realizar a atividade, porque no local onde eu indiquei. O vosso despacho está comigo, diz assim. Durante esse período, a Zona Verde vai abrigar a fera, alusivo às festas da vila. E esta fera, aconteceu? Não, não existiu. Dia 14 de maio, cheguei na edição da cultura, perguntei a senhor Jardim Martins, ele disse-me que já tudo que eu tratei já não valia mais. Tinha que tratar outros documentos. A atividade estava prevista para o dia 15. Se eu não estava legalizado no dia 14, então não poderia realizar a atividade no dia 15. Mas ele disse-me que faz outro requerimento. Fiz um outro requerimento dia 14, que não tive resposta. Eu fui à administração na área de formação, fiz a queixa. O senhor da administração viu as cópias que eu tenho e ligou para o senhor Jardim Martins, a dizer, olha, senhor Jardim Martins, eu tenho aqui um jovem a reclamar que o senhor está aqui a fazer confusão nos documentos dele. O que é que se passa? O senhor respondeu ao telefone, aquele jovem é maluco, não tem nada a ver com isso. O senhor da administração disse, eu, senhor Jardim Martins, eu estou a ler as cópias que você assinou. E o senhor da administração disse-me que se você queixar, o senhor Jardim Martins vai mamar, porque administrativamente, quando se faz um pedido por escrito, a resposta tem que ser por escrito. Depois de dar a queixa na direção, na PGR da região do Salto da Pombo, a PGR de lá para cá nunca se pronunciou, é verdade. Então, depois de quando eu vim para Luanda, fui ao Tribunal Procedor de Luanda, apresentei a queixa, o tribunal disse-me que tinha que ir ao Ministério Público. Fui ao Ministério Público, o Ministério Público disse-me duas propostas. Ou vai fazer queixa na administração, tem 45 dias para responder. Se não responder, escreve-se para o governador, também terá o mesmo tempo. E só assim o tribunal terá competência territorial para resolver o problema no município. Ou ir à ordem dos advogados e solicitar uma assistência judiciária. A ordem dos advogados mandou-me ir à administração, que é para tratar a tia de pobreza. Foi à administração, tratei os documentos e dei a entrada do processo. Só que de lá para cá disseram-me que tem que voltar 10 dias. 10 dias depois, sempre que vou solicitar, estavam a dizer que estavam a procurar, mas não estavam a seguir o processo. Até o momento, nada está a ser feito com a situação que está passando. A festa do Santos não se realizou, não houve férias, não houve nada. Apenas pintaram as árvores da Vila do Santos, colaram bandeira como o normal tem sido sem efeito. Ela já metade que está na procuradoria. Eu tinha sido notificado e já fui lá 3 vezes. Ela nunca mais apareceu. Por certo.